Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal e se vocês derem muito like eu continuo fazendo, aprendendo novas coisas. É um bolo de caneca feito no microondas que dizem que demora 4 minutos. Vamos ver, né? Bem, isso aqui é a edição. 1 ovo batido com baunilha, 2 gotas, 2 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de leite, 4 colheres de farinha de trigo com fermento ou você pode pegar a farinha de trigo normal e meia colher mais minha mãe usa para em casa essa farinha também. 3 colheres de açúcar de sopa e 3 colheres de sopa de chocolate em pó com a chocolatada. A gente vai precisar de 2 colheres e um batedor, a caneca e o recipiente. Vamos lá? Bem, primeiro a gente vai colocar o ovo com a baunilha e o óleo e a gente vai mexer. Até ficar bem útil. Pronto. Agora a gente vai colocar o leite, chocolate em pó, o chocolate em pó e o açúcar. E a gente vai bater. Assim que todos os exigentes ficarem bem empatidinhos. Tá bom, né? A gente vai continuar mexendo e vai acrescentando a farinha. só um pouco. É muito bom. Só a gente dá muita farinha. Tá? Mas tá ficando bonito, tá, hein, menina? Olha a gente, mas tá muito importante. Gente, eu lavei as mãos, tá? Pra fazer mexer a gente, justamente ficar com o dedo. Agora a gente vai pegar essa colher E eu vou ligar Aqui nas bordas Tá cheio de farinha Pronto Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar Queridas que não se fecham Não se moram E essa abstinência Pronto Agora a gente vai levar por 3 minutos no microondas Meninos, não se preocupem Se quando a gente colocar A massa for querer ter e chegar maior que a caneca Porque isso é normal Por causa do fermento Mas não vai ter de colher a ponta de cair Pelo menos eu espero 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado Meninas, transbordou Literalmente Tinha ficado muito pouquinho Eu vou pegar Abre a toalhinha, não é melhor? Não É melhor Meninas, tinha ficado mais ou menos até aqui E olha o tamanho Será que essa farinha tinha muito fermento? Não, não sei se eu tô sentindo o cheirinho Tá lindo Então meninas Tá muito bonito E assim Quando eu provar Eu vou pedir pro meu pai e pra minha mãe Meus queridinhos Provar Será que eles vão provar? Eu vou dar Eu tenho certeza Como eu sou fã de chocolate Eu vou dar nota 10 O que eu sou fã de chocolate Então assim Minha mãe já é mais, sabe Já é mais suave Meu pai já não vai mais tanto Assim Mas ele é maneiro também Mas eu acho que se deixar Eu compro todo isso Pra ficar bom, né? Agora Meninas Meu pai e minha mãe provaram Falaram que foi nota 10 Eu tô Agora vamos ver eu Menina Que desiste Muito bom E se você gosta de fã de chocolate Você pode passar em cima E aí vai ficar paraíso pra você Mas como eu não coloquei Eu não coloquei Mas ó Tá fofinho Ó Vou pegar Tá fofinho Muito bom Tchau Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Beijo Tchau Tchau